Eu entendi até hoje o que é o Redpill. Perguntei para o Struder, que é um amigo meu. Ele ama isso aqui. Mas dá um salve para ele. Beijo, Struder. Quando você estiver aqui na Paulista, troca uma ideia aí. Nossa, ele adora. Vem aqui assistir o episódio aqui com a gente. Às vezes eu faço uns podcast e tal. Aí eu vejo, encontro os caras e não falo nada. Aí eu fui naquele Redpill que você fazia lá no outro endereço. Lembra? Ele, mano, eu vi a entrevista. Você foi no Redpill, não sei o que lá. Só que ele é mais... É Red que fala, né? Que vai mais para o outro lado. Eu não. Eu fico no centro ali. Nem Red, nem Blue. Eu vou pelo centro ali. Eu entendo tudo e tudo e todos e tento... Cara, de tudo que você falou, cara, eu só falo assim, mano, o que a Redpill poderia ter mudado, por exemplo? De tudo, cara. Eu acho que a forma como você conheceu a mãe do seu filho foi uma coisa meio caótica. Entendeu? Então assim, eu teria ligado um alarme ali, um certo alerta ali. Fala para mim então. Existe Redpill e Bluepill, é isso? É, fala para mim um exemplo perfeito de um casamento. Um exemplo perfeito de um homem e de uma mulher que não se encaixa nem no Redpill, nem no Bluepill ou outro pio, porque tem por aí. Pio, 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 pio. Não tem como, todos se encaixam. Não, não. Exemplo perfeito, que não vai nem para um lado e nem para o outro. Ah, que não vai nem para o lado. Esse cara deu certo com essa mulher X por isso, por isso, por isso, e eles não fazem parte nenhum desses aqui. Nem do Redpill, nem do Bluepill. Eu não conheço. Todo mundo tem o... Porque não existe, meu irmão. Existe? Não, imagina, cara. Existe. Imagina. Essa bolha não me pega. Não. Não. Não existe. Não, eu não quero que você faça parte de bolha nenhuma. Não, o que existe é a indignação dos pais, dos homens que se ferraram com mulheres, pá, pá, pá e pá, pá, pá. Existe também do outro lado. As mulheres coitadas, trabalhadoras que amaram, que se derramaram pelo homem, pá, 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 e que estão se ferrando. Mas isso daí se deve a um fator chamado baixa seletividade. Não, não existe. É isso que eu estou querendo te dizer. Então, vamos lá. Por isso que eu estou querendo um exemplo lógico de quem selecionou bem. Tem cara que selecionou bem. Quem? Tem cara que selecionou mal. Quem? O Alexandre? Não. Até aconteceu o que aconteceu? Qualquer pessoa ia falar que ele ia acontecer. Foi bem. Porque a mulher é bem sucedida, porque a mulher é bonita, porque a mulher é famosa e blá, 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 blá. Mas aí a mulher botou ele para fora de casa. Ela botou ele para morar dentro da própria casa, mas fora do quarto. E aí ele ficou mais de um ano morando no mesmo lugar, mas ela morava na casa, vivia num quarto e no outro, sem contato íntimo. Ela mexendo com dois celulares, dispensando segurança, andando para lá e para cá, fazendo o que queria. Então, essa é a versão dele. Ela pouco tem falado sobre isso. Mesma coisa, muita gente fala, mas por que não houve o outro lado? O meu sonho, meu sonho é que o outro lado estivesse do meu lado. Meu sonho de verdade. Um dia vocês conseguirem. O seu amigo vai explicar para você o que é Red Pill. Eu queria que o meu sonho é que esse outro lado estivesse do meu lado. Entendeu? Aí você pode falar várias coisas também. Por que o cara se permitiu viver dessa forma? Porque ele acreditou que a mulher, de hoje, a ex-esposa dele, era a mesma da época que eles se conheceram. Que as intenções eram as mesmas. O pensamento era o mesmo reto, o pensamento de sempre. Eu creio que tem coisa a mais aí, mas aí cada um, cada um. Tá certo. Eu trabalhei na Record, a gente ouve bastante coisa também. Aí cada um, cada um. Óbvio que tem coisas que não justifica. Porque se você quer se matar como marido e esposa, como namorado e namorada, se matar no bom sentido, assim, que eu disse, ir para as cabeças, ir para as brigas, ok, é válido. Agora, o que é covardia, o que é inválido, é você usar uma criança, uma mentalidade infantil, ainda em formação, no meio dessa guerra. Coloca ele no meio como um braço de ferro. Isso em todos os relacionamentos que tem aí, a separação que fica uma criança no meio. Porque o maior vilão de tudo, o maior, você sabe, o maior vilão de tudo é a própria criança. Você afeta direta e indiretamente o psicológico da criança, o comportamento da criança. Tudo. Porque a criança admira o pai, admira a mãe, tem naqueles dois a figura de herói, de herói e de heroína. Entendeu? E isso vai se perdendo durante o tempo. De acordo com o tratamento que a mãe vai dando para o filho, ou de acordo com o tratamento que as coisas que o pai também fala na orelha do filho sobre a mãe. Entendeu? É verdade, cara. Ó, o Marcos Demetrios falou assim, ó, torço por você, mano. Acho que se você quiser, volta para o pânico. Creio que o Emílio te colocava lá. Ele foi o único que se emocionou ao vivo quando soube. Vê lá. É, cara, foi o que eu falei, mano. Se o pânico voltasse, ia ser sucesso. Não sei se você faria parte e tal, mas eu acho que surgiria uma oportunidade, pelo menos, porque como foi falado, que você é um cara muito talentoso, improviso, você sabe fazer conteúdo na rua, conteúdo na praia, você faz conteúdo em qualquer lugar, entendeu? Estúdio. Se você assistiu até aqui é porque você está do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Headcast aqui no YouTube.